Galerinha, encostamos aqui os brutos aqui, vamos tomar um banho Tomando banho aí, já fiz a barba Vamos ver como é que tá esse banheiro aí O Paulão tá lá dentro faz Quarenta minutos que ele tá no chuveiro Paulão Ah rapaz, sai desse chuveiro, faz uma hora que você tá aí, esse barulho que você tá fazendo check check estranho, esse barulho aí Paulão Sai daí rapaz, parece que é adolescente no chuveiro Que que é isso, faz uma hora que ele tá ali debaixo que ele chovendo Grudou o pé Ó, grudou o pé Ó Tô escutando um barulho estranho hein, check check Que que é isso rapaz, sai daí, vamo embora Brincadeira Ó, chovelinho quente aí ó, deu pra quebrar o galho de graça Tá de boa Vamo embora, vamo seguir viagem Vamo embora Paulão, sai daí rapaz, vamo pra cá Que que isso Obrigado.